Salve salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês Bom galera, nessa videoaula aí eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra estar instalando o Linux Debian em uma máquina virtual A máquina virtual é só pra vocês verem a videoaula, ok? Porque vocês tem que fazer isso no seu computador Então eu recomendo que o seu computador esteja funcionando belezinha Não é legal, assim ó, pra vocês que, tipo, pessoal que não entende muito, não é legal você deixar o computador com duas placas de rede Tá? Porque às vezes pode confundir, mas se você já entende aí, consegue ver qual que é a diferença das placas de rede que tá no seu computador Beleza, uma onboard, autofboard, tranquilo Eu vou usar aqui, esse aplicativo aqui, que eu uso bastante, é o VirtualBox Eu já tenho até um Windows 2003 Server instalado aqui, que é ambiente de estudo Eu vou criar uma máquina virtual aqui nesse video, pra mim poder receber a instalação do Debian, beleza? Então eu vou vir aqui em Nova, próximo, vou colocar aqui Linux, Linux Debian Automaticamente ele já reconhece aqui, ó, sistema operacional Linux e a versão que é Debian Clico aqui em próximo Aqui ele escolheu pra mim, ó, essa quantidade de memória aqui, ó, 384 Posso deixar tudo padrão aqui Vou criar um disco de boot E vou criar um novo disco rígido Próximo Me abre essa tela Vou deixar essa primeira opção marcada, VirtualBox, Disk Image Esse disco virtual que eu estou criando é do próprio VirtualBox Clica em próximo É... dinamicamente alocado ou tamanho fixo? Vou deixar tamanho fixo, que geralmente o nosso HD é tamanho fixo, tá? Próximo Aqui... é... localização e tamanho do arquivo de disco virtual, tá? Aqui, quanto que eu quero que ele separe de disco virtual, que seria meu HD que eu estou criando virtual Eu vou colocar 8GB aqui Eu vou colocar aí... 4GB, tá bom Não vai nem usar esses 4GB, mas eu vou colocar 4GB Aqui em próximo Eu vou clicar em criar Ele vai dar início aqui agora A uma criação Ele vai criar um disco virtual para a minha máquina virtual Isso aqui é só pra me fazer pra vocês a instalação do Linux, tá? Então não precisa baixar o VirtualBox É... vou instalar o meu servidor no VirtualBox e tal Isso aqui é só pra vocês verem É... o que eu preciso fazer Pra poder... é... dar início à instalação do Windows Não, do Linux Debian Beleza? Eu não gosto de Windows Só uso aqui porque tem algumas ferramentas que não funcionam no... no... no Linux aí Bom, tá criando aqui ainda Falta aí 10 segundos pra poder criar o meu disco virtual Beleza! Vou clicar aqui Vou fechar, vou cancelar essa parte aqui Se eu clicar em criar de novo Vamos ver o que acontece Ah, beleza! Já apareceu aqui Não precisa nem fechar ali Apareceu aqui, ó... Linux Debian Tá desligada a máquina Vou clicar aqui em cima do Linux Debian Já está selecionado Clica em configurações Vou ajustar agora as configurações da minha máquina virtual Para que eu possa fazer a instalação do Linux Debian pelo CD Que eu gravei na videoaula anterior aí Vamos lá Geral, não preciso mexer Sistema Vou tirar aqui o disquete aqui, ó Vou colocar lá pra baixo Vou deixar o boot Ordem de boot Pelo CD-ROM ou DVD-ROM Beleza? Monitor Não preciso mexer Armazenamento Aqui É onde eu vou colocar Para ele reconhecer o meu CD O meu DVD O meu DVD Que já foi gravado Na videoaula anterior Vou clicar aqui Vou colocar aqui Se eu selecionar aqui Vou deceder DVD virtual Drive USB-E O drive que está aqui no meu computador Seria aqui, ó Drive-E Então, beleza Já está aqui o drive-E Belezinha Deixa eu ver mais alguma coisa Não preciso Não preciso Isso aqui mesmo É, áudio Se eu quiser desabilitar Beleza Se eu quiser Não faz diferença nenhuma Porque A instalação vai ser É, modo texto Bem simples A instalação Rede Aqui Uma coisa aqui Que eu tenho que deixar certinho É que ele Vai ser uma placa em bridge Tá? Placa em bridge Só para ele receber O endereço IP Da minha conexão Do meu roteador Aqui Caso No seu caso Aí No seu sistema Microtec Tá? Porta serial USB Não preciso Está habilitada Mas não tem necessidade De compartilhamento Beleza É isso daqui Clique em OK Beleza Minha máquina virtual Já está criada Agora eu vou finalizar Essa videoaula Por quê? Porque Na próxima videoaula Eu vou dar início A instalação do Debian Ok? Valeu pessoal Até o próximo vídeo